Olá, sou a Laura Lovato da 7-7 TV. Hoje estamos aqui com a Vitória Carvalho, uma das concorrentes do Miss USA Brasil que ocorreu nessa semana. Olá, Vitória, tudo bom? Olá, tudo bem? A primeira pergunta que temos a você é o que te inspirou a fazer o USA Brasil aqui? Então, desde pequena eu sempre fui apaixonada por concursos de beleza, sempre assistia pelas televisões. E assim, era um sonho desde pequena. Então, como eu acompanhava desde pequena, vendo as missas desfilando, foi lá que tornou o meu sonho e a minha inspiração para participar do concurso. E nos conte como foi esse projeto, você viu, onde que viu, quem que te convidou, como é que foi? Então, eu recebi uma mensagem do produtor do concurso, o Kaká, até então eu não sabia que tinha esse concurso. E ele me procurou, falou sobre o concurso, me explicou. E assim que ele me falou, eu fiquei apaixonada, foi uma experiência incrível. E desde então eu comecei a me preparar para esse concurso. Muito legal. E quais os momentos que mais te emocionaram no concurso, no desfile, enfim, quais foram esses momentos? Olha, os momentos mais incríveis, mais emocionantes, com certeza, foi ficar em Testop 5. A sensação é inexplicável de ouvir o seu nome, entre tantas meninas lindas, eu ficar em Testop 5. Então, foi o momento mais emocionante para mim. E quais inspirações que te levaram a querer ser modelo? Então, todo sonho de menina, bom, é ser modelo, né? Não de todas as meninas, mas foi o meu desde pequena. Então, foi no primeiro concurso que eu tive, quando eu entrei na passarela, eu vi que eu estava seguindo o caminho certo. Então, foi daí que eu comecei a me dedicar, a aprender e a querer ser mais e mais a cada dia. Mais. E vai conseguir. E quanto tempo você está na carreira de modelo? Esse foi o seu primeiro concurso? Não. Não? Já participei antes no Brasil, faz sete anos que eu estou, comecei nos meus 11 anos de idade. E eu pretendo continuar cada dia mais, melhorar mais e aprender mais. E você queria deixar algum recado, falar algo para as pessoas que te apoiaram nesse momento? Olha, eu não tenho palavras para agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim, me apoiaram, tanto aqui nos Estados Unidos, quanto no Brasil, nem a minha cidade. Eu nasci numa cidadezinha no interior de São Paulo chamada Barretos. E muitas pessoas me apoiaram, minha família, os meus amigos. E eu queria agradecer a todos vocês pelo incentivo. Independente do resultado, não desista dos seus sonhos. Ótimo. E vamos umas perguntinhas. Qual a sua cor favorita? Minha cor favorita é rosa. E só comida. Tem alguma comida que te tira do rumo, assim? Ai, demais. É muito difícil sobreviver a essas delícias. Eu amo muito pizza. Pizza, sou apaixonada. E vamos para perguntas sobre sonhos. Se você pudesse viajar para algum lugar do mundo, qualquer um, você escolheria qual lugar? Eu gostaria de ir muito para a Inglaterra. Eu acho um país muito interessante. Eu acho lindo. E com certeza eu iria para lá. E você pode nos contar qual é o seu maior sonho hoje? Bom, o meu maior sonho é conquistar todos os meus objetivos. Aprender a cada dia mais. Realizar os meus desejos. E mostrar para pessoas, influenciar as pessoas a nunca desistir dos seus sonhos. Aprender a se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Para finalizar, então, você pode deixar uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui como nós hoje? E uma mensagem incentivadora, talvez? Claro. A minha mensagem para os brasileiros que estão aqui é que nunca desistam dos seus sonhos. Lutem, porque aqui é um país de oportunidades. Muitas pessoas estão no Brasil agora enfrentando uma situação complicada no nosso país. Muitas pessoas querem vir para cá. Então, vocês que já estão aqui, aproveitem essa oportunidade, corra atrás dos seus sonhos e nunca deixe de acreditar. Obrigada. Muito obrigada, Vitória. Laura Lovato, da 7-7 TV. Tchau. Tchau. Tchau.